Nessa fase de inverno que estamos chegando agora, então começam os sintomas de gripe, né? E os sintomas de gripe se confundem um pouquinho com os sintomas de covid. É uma pergunta que eu vi bastante na internet. Eu tô com um catarro no nariz, isso pode ser covid? Ah, tô espirrando, isso pode ser covid? Então, vamos lá, a pergunta é, quando suspeitar de covid? Super pertinente, sim, essa pergunta aqui agora, com a chegada do inverno, aumenta bastante, então, a incidência das infecções respiratórias causadas por outros vírus respiratórios, né? São inúmeros os vírus respiratórios, o vírus sensicial respiratório, rinovírus, adenovírus, influenza, parainfluenza, e todos eles causam aí uma síndrome gripal que pode, sim, se confundir com a covid-19. De maneira que, em muitos casos, em muitas vezes, só pelo quadro clínico, vai ser impossível diferenciar qual é o vírus que tá causando, então, o quadro clínico apresentado. A gente tem algumas características que nos sugerem ser uma doença ou outra. Então, a gripe que é causada pelo vírus da influenza, ela costuma ter um início muito súbito. Costuma ter febre alta, dor no corpo, né? Um cansaço. Então, sintomas sistêmicos bastante importantes, né? Quase incapacitantes. E aí, vem acompanhada também, então, de congestão nasal, espirro, nariz escorrendo, né? Que a gente chama coriza, tosse. Já o resfriado comum, causado, então, por exemplo, por rinovírus, ele costuma ter sintomas mais leves. Então, olha, a febre ou não existe ou é mais baixa. E aí, vem acompanhado bastante desses sintomas de espirros e tosse, a congestão nasal e o nariz escorrendo. Já a covid-19, ela costuma ter um início gradual. Então, a pessoa passa a ter aí alguns sintomas respiratórios, pode ter tosse. E aí, no quinto, sétimo dia, ela pode piorar com cansaço, com a febre. E também chama a atenção que a covid-19, ela costuma aparecer aí com a perda do paladar e do olfato. Mas, como eu disse no começo, só pelo quadro clínico inicial é muito difícil diferenciar um vírus do outro, sendo muito importante a gente realizar o teste. Compartilhe com as outras pessoas essas informações, porque só tendo uma informação correta é que a gente vai conseguir vencer essa pandemia. E espero que vocês tenham gostado de todos esses vídeos que a gente fez para vocês.